Fala aí rapaziada, beleza? Olha só, quem já me acompanha faz tempo já viu esses pequenos painelzinhos aqui, dois painéis de 12 volts e 5 watts, ligado em paralelo então, um painel de 10 watts, certo? Aqui, opa, entrei na frente, aqui a gente pode ver, ele está com 16 volts, gastando 7 watts, então a gente tem um painel de 10 watts ali, está entregando aqui 7, e o que está ligado aqui? Então nós temos aí o ventilador de teto ligado direto só no painel, quando tiver sol, o ventiladorzinho de teto vai embora, num painelzinho de 10 watts. Muito da hora, isso aí prova que não existe erro de leitura nesse tipo de motor, não existe erro de leitura, a eficiência está óbvia, o painel solar sozinho não tem nenhuma bateria, só o que eu tenho é o capacitor que está aqui dentro, e o capacitor do circuito do ventilador. Aí está o RPM dele ó, 240 mais ou menos, dá para fazer um ventinho legal. Para quem quer saber mais sobre esse projeto, esse daí é um ventilador todo artesanal, todo caseiro, que eu fiz com um motor ressonante, que é um motor que não esquenta, ele não esquenta, se ele estiver feito corretamente ele não tem aquecimento nenhum, gasta muito pouca energia, como vocês viram aí, ele está praticamente como um ventilador de teto na potência mínima, só que está gastando 7, 8 watts, é muito pouco, é muito legal. É fácil de construir, eu usei material reciclado nesse projeto, não é difícil de construir esse motor, dá para ver aí no meu canal alguns vídeos sobre isso daí. Se você está interessado em montar, tem vários vídeos aí dando várias dicas, ou tem o projeto completo em forma de um PDF, um e-book, todo o projeto escrito como é o circuito, tem um circuito eletrônico de maior dificuldade, iniciante ou média, o e-book tem a impressão das trilhas para você montar o circuito, tem o esquema, tem todos, então tem todos os detalhes do circuito, a foto de como fica o circuito, a descrição dos componentes, a montagem, fotos da montagem, explica todos os detalhes aí. Então se você quiser montar um projeto desse para trabalhar direto no seu painel solar, ou mesmo em bateria de 12 volts, tem aí o projeto NK3. E para os ventiladores pequenos, ventilador de 30 centímetros ou de 40 centímetros, projetos para eles que gastam muito pouca energia. Então era isso aí que eu gostaria de mostrar, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!